Seis da noite em ponto, muito bem-vindo ao TBC Notícias desta sexta-feira. Que coisa boa estar com você aí do outro lado da telinha. Para terminar a semana com muita informação, agora 18 horas em ponto. Eu quero convidar você a participar, mandar sua mensagem. Eu pedi a produção para colocar o número aqui na tela, porque aqui na TV Brasil Central você participa, faz a notícia, pode mandar a sua reclamação, sua sugestão, a sua pergunta, a sua foto assistindo a nossa programação. E o número está aparecendo aqui na tela nesse momento, é o 32017720. Dá tempo de anotar. 32017720 é o número que você fala comigo e com toda a produção aqui da TV Brasil Central. A gente começa essa edição falando sobre a expectativa para saber se as medidas restritivas vão continuar aqui em Goiânia. Por isso, vamos falar com a repórter Denise Parreira. Boa noite, Denise. A gente já tem alguma informação sobre o resultado dessa reunião, já pode falar que vai ter prorrogação. Mais uma vez, boa noite para você. Oi, Lucas. Boa noite. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, Lucas, ainda não está decidido. Essa reunião estava programada para começar às 4 da tarde, atrasou. A gente tem informação que começou depois das 5 horas. E o prefeito Rogério Cruz está reunido com os técnicos, auxiliares técnicos e também secretariado para decidir justamente isso. Se prorroga ou não o decreto que está em vigência nessa semana, né? Começou a valer, foi prorrogado na semana passada, começou a valer na segunda-feira, vai até o próximo domingo. É o decreto que suspendeu o funcionamento das atividades não essenciais aqui na capital, né? Bares, restaurantes tiveram que ser fechados, funcionando só pelo delivery, né? Inclusive, a retirada no local também foi suspensa. A autorização para funcionamento, de acordo com o decreto, só dos estabelecimentos considerados essenciais, que vendem produtos essenciais. Supermercados, farmácias e os outros estabelecimentos ligados aí a essa linha, né? De produtos essenciais. O que que os técnicos dizem, né? Que o cenário ainda é muito grave, porque principalmente por conta da situação dos hospitais, da lotação nos hospitais, UTIs lotadas, tanto nos hospitais públicos da rede municipal, rede estadual, quanto também nos hospitais particulares. A gente viu aí ao longo da semana, né? Muitas notícias a respeito dessa lotação, inclusive fila de espera para leitos também. Então, o que os técnicos dizem é que a situação ainda é muito grave e aí eles não veem brecha, né? Para a revogação desse decreto, para a não prorrogação. Mas isso ainda vai ser decidido, vai ser decidido nessa reunião. Ainda não tem nada certo e até por conta dessa gravidade, né? Da situação e também da pressão que setores do comércio e entidades, né? Ligadas aos setores industriais, por conta da pressão que esses setores têm feito pela reabertura, essa reunião deve se prolongar, o prefeito deve ouvir aí bastante gente, conversar com bastante gente sobre isso. Há uma expectativa, inclusive, de que essa reunião só seja encerrada lá pelas nove da noite. E o prefeito já avisou que só vai se manifestar quando a reunião for finalizada. Então, a gente deve ter aí ainda uma resposta a respeito da prorrogação ou não do decreto, hoje ainda, mas daqui a pouco, né? Daqui a algumas horas, durante a noite. A gente segue acompanhando aqui, Lucas, para saber, né? O que vai acontecer, o que vai ser decidido nessa reunião que está acontecendo agora, no Paço. É com você. Obrigado, Denise. Nossa equipe de reportagem está acompanhando, sim, amanhã no Jornal Brasil Central, a cobertura completa dessa reunião. Assim que o prefeito de Goiânia e o secretariado se manifestaram, a gente sabe que tem muita expectativa, né, Denise, a respeito desse decreto que mexe com a vida de muita gente. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente conversa, tá bom?